Alô amigos e amigas, esse é o programa Argumento, meu nome é Beto Almeida e hoje nós vamos falar aqui sobre um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, que criminaliza quem fizer uso ilegal e indevido de agrotóxico. Nós sabemos todos da periculosidade que isso representa e a proposta de lei é de autoria do nosso convidado aqui, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a quem agradeço pela presença. Senador, o que que lhe moveu ao fazer isso? Porque nós sabemos de vários acidentes gravíssimos com o uso de agrotóxico e isso não está muito disciplinado, mas de onde o senhor tirou a inspiração? Bom, são duas preocupações. A primeira preocupação é de que o agrotóxico, mesmo produzido nas condições definidas pela lei sob controle sanitário rígido, ele no seu uso pode acarretar danos ao meio ambiente, à saúde das pessoas. Em segundo lugar, porque eu resolvi dedicar uma parte importante do meu mandato à luta contra a pirataria de produtos que estão submetidos à vigilância sanitária. Então, esse projeto tem principalmente a preocupação de proibir a fabricação ilegal, o contrabando, a falsificação do agrotóxico, porque se habitualmente, nas condições normais, ele já pode ser nocivo às pessoas e ao meio ambiente, imagine produzido sem nenhum tipo de controle. Então, o objetivo é transformar essa produção e esse uso inadequado em uma atividade criminosa com o objetivo de inibir os que assim agem. O senhor estabeleceu regras, colocação de rótulos, avisos, uma série de condições para tornar mais rigorosa o manuseio desses produtos. Podia explicar o que isso oferece de perigo para o produtor rural, o agricultor? Bem, na verdade, o agrotóxico que é ilegalmente produzido, com toda certeza ele é feito sem as condições adequadas e previstas em lei. Isso, inclusive, gera a possibilidade de dano a quem faz a própria produção, a quem manipula, a quem está diretamente envolvido nesse trabalho. Por outro lado, na medida em que é um tipo de produto potencialmente nocivo à saúde e ao meio ambiente, nós precisamos de regras mais rígidas de fiscalização. Daí por que a preocupação com coisas como informação precisa de composição, informação precisa de danos que podem ser acarretados, informação precisa sobre como utilizar, mas acima de tudo a garantia de que aquele produto foi na sua fabricação objeto de fiscalização, que aquela fábrica é regulamentada, que aquele produto é regularmente licenciado pelos órgãos, reguladores, não é? Então, o objetivo principalmente é esse. Agora, nós observamos, olhando por um outro ângulo da questão, que no Brasil o aperfeiçoamento das leis, ou torná-las mais rigorosas, nem sempre significa que a capacidade de fiscalização caminha no mesmo compasso. E aí, nesse caso, há fiscalização suficiente e adequada para problemas dessa magnitude? Sim, com certeza. O próprio Ministério da Agricultura, ele tem os seus órgãos de fiscalização, de regulação e nós temos, no caso da saúde global da população, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por onde esse registro deve passar. E a agência, pela articulação que ela desenvolve hoje, pelo menos informalmente, com estados, com municípios, com outros órgãos que compõem o executivo, tem fortalecido muito a sua capacidade de fiscalização. São quase que diárias as operações, e aí não somente nessa área de agrotóxicos, mas na área, de um modo geral, de produtos que são utilizados na área da saúde, que se repetem e que têm dado resultados importantes. Inclusive, um dos projetos que eu apresentei, com o objetivo de combater essa pirataria de produtos sujeitos à vigilância sanitária, busca criar um sistema nacional de fiscalização de produtos falsificados, contrabandeados, enfim, nessa área da saúde. E isso vai permitir, não somente uma articulação com definição de responsabilidades entre estados, municípios e governo federal, mas também uma maior articulação entre a agência de vigilância sanitária e órgãos como a Polícia Federal, que, por exemplo, por esse nosso projeto, um outro que está agregado a ele, poderá atuar em âmbito interestadual para combater a produção ou até mesmo o contrabando, a comercialização de mercadorias roubadas e que estejam sujeitas à vigilância sanitária. Então, ele compõe esse conjunto cujo objetivo é dar mais segurança à sociedade, que é aquilo que é consumido ou é utilizado e que pode incidir sobre as condições de saúde da população, seja devidamente fiscalizado. Para dar a magnitude do problema e dos perigos que envolvem, nós estamos tratando aqui o uso de agrotóxico, principalmente na sua forma pirateada ou indevida, ou irregular ou ilegal, ontem a Anvisa emitiu um dado de que 19% de todo o agrotóxico consumido ou usado no mundo é ou é no Brasil. Ou seja, sou como ex-ministro da saúde, sabe perfeitamente disso, conhece o filme do Silvio Tendler, cineasta consagrado, que fez uma obra chamada O Veneno Está na Mesa. Como é que nós, na modernidade, preocupando, levando a preocupação para o campo da sustentabilidade, de uma saúde mais, uma política de saúde mais, digamos, participativa, como é que nós devemos encarar esse problema? Nós sabemos que há enormes interesses econômicos envolvidos nessa questão. A própria Anvisa já trava um debate de muito tempo contra a possibilidade de produção de agrotóxicos genéricos, medicamentos veterinais genéricos e tal, com uma preocupação de não expansão desse mercado. Hoje nós temos pesquisas que apontam para a possibilidade de controle de pragas, controle de pestes, enfim, feitos por intermédio de produtos biológicos, desenvolvidos por biotecnologia, por engenharia genética. A própria Embrapa tem contribuído com isso. Exatamente. Existem muitas pesquisas onde predadores naturais passam a ser utilizados contra determinados tipos de praga. Eu acho que esse é o melhor caminho, inclusive para o produtor brasileiro, porque hoje no exterior, quando se identifica que aquele produto é tratado com agrotóxicos e especificamente alguns tipos de agrotóxicos, não encontra espaço no mercado. Então, continuar pesquisando nessa linha, criando uma economia de escala para a produção desses inseticidas biológicos, eu acho que é o melhor caminho. Ok. Queria agradecer a presença aqui no programa Argumento, o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Muito obrigado, senador. Obrigado. E a vocês de casa também que nos acompanharam. Caso queiram enviar sugestões ou críticas ao nosso trabalho aqui no Argumento, olha aí o telefone para isso, 0800-61-2211. Ou então, se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, na tela está aí escrito. www.senado.gov.br.tv. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Argumento. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho